Ora, bom dia meus amigos, hoje vamos continuar um bocadinho a falar desta dinâmica entre o Sérgio Chusa Pinto e o André Ventura e as comorções do 25 de Abril, os cravos pretos em vez dos cravos vermelhos, e alguns comentários do André Ventura e alguns comentários de Miguel Macedo acerca do Black Lives Matter, a que eu fiquei um bocadinho desupreendido, e é aqui que a coisa enquina, eu gostei, temos falado muito acerca desta dinâmica, eu sou um migrante, como sabem, e sei muito bem o que é o racismo e a xenofobia, porque experiencio na pele o racismo e a xenofobia, sendo caucasiado, sendo europeu ou ocidental, coisa que nunca tinha se sentido na vida, vivi muitos anos em Londres, nunca senti racismo na minha vida, e vivi noutros sítios, mas em Londres foi onde passei mais tempo, e em Cambridge, e nunca senti racismo, muito pelo contrário, estávamos sempre, como sou académico, estávamos sempre a colocar dos pinkers, como se costuma dizer. Quando saí da Europa, pois, aí é a coisa enquineu por completo, é a coisa enquineu por completo, porque já há muito racismo e existe, e é avançador, e a xenofobia. Por isso, esta coisa do Black Lives Matter, e da democracia dos cravos pretos, o que é paradoxal, o André Ventura, a dizer que a democracia está de luta, porque deviam ser cravos pretos, mas depois, fala de que o governo está muito preocupado, ou que as pessoas estão muito preocupadas, e o governo está muito preocupado também, com o que acontece lá fora, e, neste caso, o que aconteceu com o George Floyd, que o polícia em questão foi condenado por homicídio, ou seja, e é só não conhecer os Estados Unidos, para pensar que a polícia age de forma igual com a população afrodescendente, é não conhecer os Estados Unidos, quer dizer, é uma demagogia tremenda, não é? E o que eu estou quer dizer, o Ku Klux Klan ainda existe nos Estados Unidos, que é um grupo de supremacia branca, do pior que existe, com aqueles capuzes inquisitoriais, gente completamente nefilibata e sociopata e psicopata, é tudo junto, são gente completamente disfuncional. Mas, o André Ventura, e também falou de se ter dado uma indemnização à família do senhor ucraniano, que, infelizmente, aconteceu o que aconteceu às mãos dos inspectores do SEF, do extinto do SEF, e é aí que a direita securitária se torna a extrema direita, ou seja, é nestas asserções que o André Ventura tem que ter muito cuidado, e é aí que o Sérgio José Pinto é muito agudo em colocar os pontos nos is, porque, assim, é verdade que as pessoas que são vítimas de crimes graves em Portugal, muitas vezes, não recebem indemnização nenhuma, nem os familiares, é verdade. Mas, atendendo ao que aconteceu ao senhor ucraniano, obviamente, que tinha que haver uma ação célere e bastante efetiva do Estado, porque, se não, obviamente, as coisas teriam proporções extremamente negativas, porque Portugal seria percepcionado como uma ditadura estilo China, que as pessoas que são detidas ou presas são tratadas absolutamente de forma como se estivessem em Guatánamo, com o dito paradoxo, em Guatánamo, coisa que é um dos principais problemas dos Estados Unidos, as pessoas são detidas, há de infinito, sem qualquer discussão de acusação, o processo penal lá do sítio não é o processo penal do direito do sistema romano-osmânico, como é o nosso, em Portugal, por exemplo, eles têm o common law, né, tem o direito de consueto unidário, e, idealmente, eu gosto do George W. Bush e do... isto desviana um bocadinho do assunto, mas eu gosto do George W. Bush e do Donald Rumsfeld, que era o secretário da Defesa norte-americana na altura do 11 de setembro, fizeram um excelente trabalho em tentar apanhar o Bin Laden, e apanharam-o, apesar de ter sido só na administração Obama, e mataram-no, pois, com certeza, é assim que acontece com inimigos numa guerra, é uma guerra ao terror, mas era uma guerra, e nas guerras, obviamente, mata-se o inimigo, ponto de final parágrafo. Agora, de ter pessoas em Guatánamo, que é em Cuba, como sabem, logo não é abrangido pelo ordenamento jurídico norte-americano, é um limbo jurídico, o Tribunal Penalino Internacional não é reconhecido pelos Estados Unidos, por exemplo, nem pela Rússia, nem pela China, pelas grandes petícias em geral, logo por aí a coisa também se torna muito complicada em termos de Direito Internacional para se efetivar. Eu uma vez estava numa conferência na minha faculdade, numa das minhas faculdades, e o professor Feitores do Moral, na Faculdade de Direito da Universidade Nova, e, como sabem, as minhas almas matas são fundamentalmente a Faculdade Direita da Universidade Nova de Lisboa, a Universidade de Londres e a Universidade de Cambridge, onde eu me doutorei, mas o professor Feitores do Moral, de quem eu gosto muito, que é uma das minhas referências políticas, estava a dizer, e muito bem, é que, quando ele foi Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, uma vez estava lá numa reunião com a Madeleine Albright, que era a Secretaria de Estado norte-americana, do Presidente Clinton, em que ela disse, sem problemas nhums, que o Direito Internacional não existe, o Direito Internacional é a lei das grandes potências, é a força das grandes potências. É verdade. E o professor Feitores do Moral indignou-se com as coisas e tal, mas o que é facto é que isto é um facto. É um facto que assim é. E Portugal não é uma grande potência, mas é uma grande potência do ponto de vista democrático. Ok, nós temos uma democracia fortemente consolidada e fortemente estruturada, por isso tem algumas dificuldades em considerar que os cabos pretos sejam adequados, como o André Ventura diz. A democracia não está de luta de coisa nenhuma. E o que acontece no Black Lives Matter nos Estados Unidos tem que ser feito para que efetivamente finalmente a população afrodescendente obviamente tem que... Muitos nascidos já nos Estados Unidos, ou seja, são de segunda ou terceira geração, têm que ser respeitados em conformidade com a lei. Não podem ser discriminados só pela cor da pele, pela sua pigmentação. Isso é uma coisa absolutamente dantesca. Mas o André Ventura coloca-se num registro muito de transição entre a direita securitária para a extrema-direita quando tem este tipo de argumentos que eu censuro fortemente e que o Sérgio Sousa Pinto, que é um homem do PS, duro, eu gosto muito de Sérgio Sousa Pinto porque ele realmente defende muito bem os seus ideais, mas efetivamente o Sérgio Sousa Pinto nunca diria uma coisa desta sobre o Black Lives Matter, ou seja, as vidas negras também contam, não é? Claro que todas as vidas contam. Obviamente a gente sabe disso. Mas estes nus é que são mais infelizmente discriminados. É verdade. Pelo menos na Europa e nos Estados Unidos. E o que eu estou a dizer e quero concluir, não quero ser muito longo, os cabos pretos contra as vidas negras. É quase isso, não é? E isso realmente é uma de uma via considerável porque o que eu queria dizer é que do ponto de vista doutrinal, tanto o senhor ucraniano, branco, caucasiano, como o senhor George Floyd, obviamente, por serem não nativos, são alvos vulneráveis das forças e serviços de segurança. São. São. Porquê? Porque os forças de serviços de segurança têm a legitimação do poder punitivo do Estado. Mas o Estado não pode matar. Nunca. Nem eu sou contra a pena de morte completamente. Os Estados Unidos têm um problema tremendo em termos democráticos porque, obviamente, como sabem, a pena de morte existe na maioria dos Estados norte-americanos. Mas muito menos sem uma sentença judicial. Ou seja, houve intenção, houve dolo, como se diz no direito, tipo de dolo, tipo de culpa. Isso existe muito no direito. Não vou entrar em pormenores técnicos porque é muito aborrecido. Mas, obviamente, o que eu estou a dizer aqui é que inspectores do CERV não podem espancar uma pessoa que está detida. Não podem. Não podem. É contra a lei. É ilegal. É ilegal. Ponto final parágrafo. E Guantánamo é o exemplo paradigmático do que acontece quando a lei não é seguida. Donald Ramos falou, que eu gosto muito, mas, realmente, assinou um documento em que dava autorização aos senhores em questão lá em Guantánamo, lá uns oficiais específicos. Parece que havia um capitão da reserva, até capitão da marinha na reserva, que foi o torcinador maior para torturar as pessoas. Sem processo penal salvaguardado por completo, ou seja, e alguns foram torturados até à morte. Eles queriam apanhar o Guantánamo e fizeram tudo por isso. Eu percebo. Estavam num registro de guerra pura, mas uma democracia não pode torturar detidos, não pode. Não pode. É ilegal. Uma dita dura não se preocupa com isso, mas uma dita democracia preocupa-se e muito. E, por isso, Black Lives Matter, Guantánamo, Cidadão, Ucraniano, colocam-se na mesma esteira. Ou seja, o Estado, principalmente com os não-autóctones, tem que ser profundamente cuidadoso em salvaguardar os seus direitos liberados e garantias. Por isso, a democracia não está de luto de coisa nenhuma, não há cá cravos pretos de coisa nenhuma. O André Ventura, com o respeito, está errado nesse aspecto. Sérgio Sousa Pinto consegue defender outros ideais sem estas demagogias gratuitas, porque havia aí um vídeo da Senhora Maria que agora parece que foi censurada no YouTube. Pô, eu estou sempre a olhar para o relógio porque vou trabalhar e como tal tem que ir cedo ou tarde. mas a Senhora em questão foi censurada no YouTube porque realmente direitos de autor ou o que é que foi é porque realmente declaram um espacamento em relação à classe política portuguesa. Eu disse-vos aqui uma vez que estava surpreendido com essa Senhora que até parece uma pessoa interessante mas quer dizer quando se faz acusação atrás de acusações atrás de acusações sem provas há pois e o Miguel Maceta me diz o mesmo qual é a liberdade que temos se o YouTube censura tudo eu digo aqui tudo o que penso sem problemas níveis o YouTube nunca me censurou nunca. Porquê? Pelo que eu sou uma pessoa educada não estou a dizer que os outros não são mas no momento eu não faço acusações gratuitas nem juízo de valor nem juízo de intenção ou seja eu só vos falei do Sócrates com mais conteúdo depois de haver um juiz a pronunciar sobre o assunto até o juiz Ivorosa se ter pronunciado sobre o assunto eu como sabem porque sou um homem de direito também não faço juízo de intenção nem juízo de valor nem sou o Robespierre a vê-lo empendiar as pessoas como se estivéssemos na revolução francesa e é aí que eu quero chegar é que o Miguel Macedo a acusar Portugal não ser democrático o André Ventura a acusar Portugal não ser democrático e lá fora é coitadinho do Jorge Floyd e coitadinho aqui do senhor ocraniano isso é um discurso de extrema direta não é um discurso de direta securitária eu tenho defendido muito que aqui o André Ventura e o Partido Chega são de direta securitária mas este discurso não é direta securitária é discurso de extrema direita e aí é que o Paulo Portas tem razão às vezes o André Ventura é de extrema direita às vezes o André Ventura é de direta securitária ele é mais direta securitária no discurso do 25 de abril foi extrema direita o Ferro Rodrigues também chamaram coisas ao Ferro Rodrigues coisas assim enfim o homem não foi acusado de nada e o Ferro Rodrigues a senhora Maria disse que é a figura mais importante do Estado não, não é é o número 2 o número 1 é a Presidente da República o número 2 é a Presidente da Assembleia da República e o número 3 é a Primeira Ministra e a Neira Quia do Estado o Ferro Rodrigues disse o que pensava e aí ele tem alguma razão eu sou de direta conservadora como sabem não sou de direta securitária nem de extrema direita estou muito longe disso os meus ideais como sabem são as minhas referências políticas são o professor Feitores do Moral o professor Cavaco Silva e o jornal Ramalha Andes mas estou muito próximo do PST e do CDS não 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 chega nem pensar nisso mas mas estudo o fenómeno como sabem sou académico gosto gosto de estudar o fenómeno político e e faço do ponto de vista profissional também um bocadinho não na totalidade infelizmente como eu gostaria mas para concluir é o Ferro Rodrigues disse uma coisa acertada não é por cima magistrada ou por cima política a pessoa é logo à partida culpada é verdade claro que ele estava a querer de certa forma em brincar um bocadinho o que se passou mas estes discursos muito musculados contra as figuras do Estado eu gosto do Ferro Rodrigues não gostei muito da forma como ele falou com o André Vita alguma vez para dizer o mínimo ele é um bocado turcolete a gente sabe mas é um homem da democracia quer dizer o Ferro Rodrigues não é uma pessoa que que me parece ser ao nível de outros afins como o Engenheiro Sócrates não me parece nem de perto nem de longe tem as suas opiniões e é um homem do sistema e às vezes diz coisas um bocado enfim caricatas como em relação ao Seguia de Justiça por exemplo mas é um homem parece-me sério vou ser sincero porque este embandarar em arco de sobre todo os corruptos não há liberdade nem no YouTube nem a pobreza isto e aquilo é gente que conhece mal o mundo porque estou sempre a comparar Portugal não sei com quem com os restantes países da União Europeia porque os antigos países da ex-Cortina de Ferro para lá da Cortina de Ferro como tinha o Tchutch da Cortina de Ferro era o muro de Berlim e depois obviamente em associação ao antigo Império Soviético com o Reagan grande homem chamava o Império do Mal vão comparar índices macroeconómicos de Portugal com alguns desses países é comparar o índice macroeconómico de Portugal com a China sim a China cresce de forma espetacular mas porquê? porque as pessoas são exploradas e trabalham como escravos nos países ricos onde eu também vivo sim ganha-se dinheiro mas não têm vida trabalham como uns cães mesmo nos Estados Unidos trabalham como uns cães cuidado como se diz em inglês que é falabate wish for meaning em português cuidado com o wish for thinking cuidado com o que desejam nesse aspecto a tradução é idiomática não há uma tradução literal ou seja pescadinha do rabo da boca como se diz em português não vejo com bons olhos esta idealização de índices macroeconómicos espetaculares quando para se chegarem a índices macroeconómicos as pessoas trabalham que nem uns cães e não têm cuidado de vida absolutamente nenhuma as comparações que fazem não há liberdade em Portugal isto e aquilo e o outro não Portugal tem liberdade e as pessoas não trabalham muito nem uns cães há muita pobreza é verdade temos que fazer muito caminho como diz o poeta o caminho faz-se caminhar não é? mas temos que caminhar muito nesse sentido mas não é a classe política é o tecido económico é o tecido empresarial a carga fiscal tem que ser alterada também concordo a iniciativa liberal tem-me boas ideias nesse aspecto mas o Coutinho de Figueiredo homem da London School of Economics obviamente sabe bem o que diz mas não é não é a atacar as minorias que eu percebo porque sendo imigrante sinto bem na pele isso mas Sérgio Sousa Pinto é um excelente exemplo de como é que se pode ter um discurso duro assertivo e firme contra os problemas de Portugal sem ir para as demagogias de extrema direita de que os imigrantes e isto e aquilo e o outro seja o senhor ucraniano seja o senhor Jorge Floyd ambos mortos Miguel Moura ataca muito isso Miguel Maceio Peça é uma pessoa que sabe pensar mas eu fiquei um bocadinho surpreendido mas as pessoas fazem entrevistas ao líder do antigo PNR hoje em dia Ergto quer dizer há aqui uns vasos comunicantes extremamente consideráveis entre o Chega e o PNR antigo PNR hoje Ergto ou seja entre o a direita de securitária e a extrema direita e eu estou farto de dizer a mesma coisa se o André Ventura se deixa inclinar o pêndulo de Foucault não é? se o André Ventura se deixa seduzir pelas ideias da extrema direita não chega a lá nenhum se o André Ventura se mudera de forma substantiva e deixa as bandeiras da extrema direita aí chega a algum lado por isso a democracia está de parabéns não há cá cravos pretos coisa nenhuma são cravos vermelhos hoje e sempre ok? não desgosto do André Ventura como vocês sabem mas o discurso do 25 de Abril foi foi para incentivar as hostes não foi um discurso democrático ok? Sérgio Sousa Pinto claramente é um discurso democrático sem entrar nestas armadilhas conceptuais de demagogia gratuita apesar de eu perceber porque é que ele disse o que disse Miguel Maceio a mesma coisa Gonçalo Sous a mesma coisa João Tilly a mesma coisa são todos do Partido Chega como tal não 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 me surpreende é a doutrina deles mas não faz disso a verdade absoluta vamos falando obrigado